Olá Winners, eu sou a Ana, eu sou o Gabriel e nós somos o casal WinVlogs, estamos de volta! Estamos de volta com vocês aqui e estamos em El Duelo, vamos fazer... Fortuny Dragon vs Fortuny Tiger É galerinha, o tigre conta o dragão, vamos fazer aqui qual será que vai ser o forrador? Uma banquete de 5 mil pila para tentar fazer pelo menos uma forrada, alguém vai ter que forrar, isso aí! Só que um tem que pagar mais, vamos lá então, começar aqui com o meninão, bete, vou deixar bete 3 e 20, eu acho que tem, não sei se bete 3 tem lá Eu acho que deve ter 30 rodadinhas, vai, 30 rodadinhas, deixar aqui no normalzinho, galerinha, não se esqueça... Eita! Soldou! Boa! Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo agora e se inscrever no nosso canal! Caraca! Boa! 48! Olha aí ó, que ele vê uns negocinho ali, pega esse multiplicador ali em cima ali ó, tem que conectar qualquer coisinha que vai somar os multiplicador que tem aqui e fazer vezes o ganho Vamos lá! Igual o Fortunity Tiger, só que melhor! Vamos lá! Ai por favor, por favor, por favor! Boa, beleza ó, vezes 15! Vezes 15, mais 16, 28! 76 pilo ali e tal, né? Pô, a gente acabou de rodar! Logo de primeira! Esse é meu medo! Vamos lá igual! Duas rodadas já pagou! Ó, fez 2, 2! Ô louco menino! Vamos lá! Eita! Quase! Se conectasse agora, eita! É um Fortunity Tiger que tem um globo de ouro que dá um multiplicador vezes 10! Olha só mano, mais 12! Gente! Rapaz! Será galera que o Fortunity Dragon... E como que vai ser se a gente botar o ganho certo e lá não tem o ganho certo? Não vai botar ganho certo! Não vai botar ganho certo, olha só que a gente tem que usar todos os recursos de cada jogo! Mas ela não tem nenhum recurso! Mas o problema é do Tigre também! Bem feito pro Tigre! Ninguém mandou! O que vocês acham Galinha? Ó, eu falei pra se inscrever? Sim! Será que vem de novo? Mano, é só falar pra se inscrever e deixar o like! Se inscreve no canal! Então se inscreve e deixa seu like! Meu amor de Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Achamos segredo do jogo! É só pedir o like e se inscrever! Vai! Vai, 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 vai! Boa! 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 Mas esquece! 30! 32 eu acho! Nossa! Vamos assim! Fiz conta errada na minha cabeça! O que? Galera, fiz muita conta errada agora! 6 vezes 15! É! Eu fiz coisa errada! Gente! Tô maluca! Vamos! 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 Boa! Vezes 4! Tá bom! Agora veio 15! Ui! Ui! Rapaz! As 30 rodadinhas mais bem feitas aqui! Ai, ai, ai! Boa! Ui! Eu quase pegou as 10! Quero só ver! Hum! Isso que não pegou nem um finico de ouro! Finico de ouro! Esqueci o nome disso aí! É um pote de ouro! Nada! Última rodadinha! Beleza! Agora vamos fazer então! 3 e 20! Lá no Fortuny Tiger! Com 30 rodadinhas no normal! No normalzinho! Vamos ver lá! Solta as cartinhas lá! Bora lá! Estamos aqui então galera! Batzinha de 3 e 20! Ó! Falei que não tinha bat de 3! O pai manja de Fortuny Tiger! Tá! Jogando muito hein! Vamos lá então! Batzinha de 30 rodadinhas! O dragão soltou duas vezes o bônus! E sempre quando não é pé de inscrição! Então vou dar uma esperadinha aqui! Vamos deixar ele aquecer um pouquinho! Vamos dar aquela aquecida ali ó! E falar assim pra vocês! Galera! Já deixaram o like? Já se inscreveu no canal? Já se inscreveu no canal? Verifica aí galera! Vai! Ai meu Deus do céu! Não é que nem o outro que solta a bola! Eita! Beleza! Conectou nada! A gente descobriu o segredo do tigrinho agora também né? É! Eu não tava dando nada pro outro hein! Achei que o outro ia só... Cara! A gente não gosta muito do... Sempre a gente escolhe o errado assim! Tipo! De achar no duelo! É! Verdade! Sempre surpreende! Comenta aí vocês também! Vocês sempre tipo... Torce pra quem? Porque eu acho que vocês devem torcer pra algum jogo ou outro! Quando a gente fala do duelo! Pra quem você está torcendo nesse duelo! Sempre ganha o que você torce! Nossa! Sempre que a gente torce pra um ganha o outro! E não tá ruim! Deu numa junto safado! Caraca hein! Não soltou nem carta! Não ameaçou! Não causou nenhum! Não fez conexão! Não deu grande ganho! Só tirou tudo que ganhou no outro praticamente! Tirou tudo! Gente! Mano! É possível! Não é possível! É! Ó! Última rodada! Última rodada! Ai! Véio! Pagou legal na última ali! Bom! 51 de lucro! Ele tirou bastante nosso lucro! Muito! Agora vamos fazer... Vou deixar você escolher aí uma estratégia e começar a usar novamente! Pode ser! Já vai aumentar! Bete de 12! Vamos lá então! Bete de 12 pila já começa a fazer loucura já! Vamos botar no turbo essa! Beleza! 19 pila! Opa! Galerinha! Comenta aí também se vocês preferem com duas telas divididas esses duelos! Opa! Boa! É! Eu vi o que o pessoal falou que às vezes se confunde! Não sabe pra onde olhar! Mas não sei se é do lado bom ou ruim isso! Mas deixem aí galera! Feedbacks! Do que vocês acham melhor! Um de cada vez! Ou duas telas ao mesmo tempo! Ai! Boa! Ai! Eu achei que é quando ele tá botando! Ai ai ai! O mesmo pote de ouro! É! Eita! Chega! O Paraguai que é assim mano! Esquece! Ah! Mas às vezes ele dá umas bugadonas assim de soltar! É que ele tá acostumado a jogar lá em Punta Cana! Faz tempo que eu não vejo a cartinha! Faz tempo que eu não vejo a cartinha! Aqui tá sem lag! Nossa! Graças a Deus! O negócio não fica demorando 3 dias pra rodar agora! Tô até estranhando! Tá fluido! Como é bom ter internet! Mano! Que que é isso velho! Não pagou nenhuma! Ó! Só esses verdinhos aí! Mas mano! Só os verdinhos! Só devolvendo! Nem devolvendo! Tirou! Tirou tudo nosso! Vamos lá que agora é o Fortuny Dragon que tá goleando já esse tigrinho safado! Isso aí! Bora lá! Vamos lá galerinha! Tamo aqui no Fortuny Dragon! Dona Ana tá brava aqui comigo tá? Me deu tapa na cara! Bet de 12! Bet de 12 pila era? É! 30 rodadas no turbo! Não vou! Já se inscreve no canal! Deixa o like aí! Eita! Só porque falou! Só porque eu falei! Soltou! Demorou que eu soltou! Imagina! Agora ele desembesta né? Meu Deus! Então já se inscreve no canal! Vai soltar de novo! Deixa o like galera! Vamos lá! Mano! Confere aí esse like hein! Ó! Não deixou o like suficiente hein! Mano! É na hora que a gente fala que que é isso! Boa! 120! Boa! Ok! Ok! Isso aí cara! Tá bem melhor hein! Isso cara! Vamos recuperar! Vai! Calma! Calma que a Bet como tá grande ali! Do mesmo jeito que vem! Na hora que ela sobe ela desce! Ai! Essa tava boa hein! Boa! 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 300 pila! Boa! Boa! Já só! Ó! Mano! Pra mim já é o melhor! Já é o melhor! Se soltar! Soltou! Vem! Boa! Boa! Nossa Senhora! O que aconteceu com esse jogo? Por favor! Vamos conectando! Vai! Conecta! Conecta! Conecta tudo! Boa! Desses quatro! Vamos! Qualquer coisa! Qualquer coisa! Ai! Por que que não conectou qualquer coisa? Vamos! Vamos! Boa! Doze! Vai! Agora! Pote de ouro! Vem! 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 esse negocinho aí no cordão! Tá faltando minha porrada no bônus! Tá faltando! Três bônus de apego, hein! Três bônus de apego nele! É isso aí galera! Por que tá vindo bônus? Boa! Porque vocês estão deixando o like! Meu Deus! Imagina se vem! Boa! 35! 36! Soltou! Soltou! Ui! Oh! Como? Ui! Cara! 373 hein! Fortuna e Dragon! Tá querendo! Agora é pra mostrar se é ou não é o brabo, tá? Vai lá neném! Dobramos! Bet 24! 30 rodadinhas de novo! E vamos lá! Agora vou deixar 15 no normal e 15 no turbo depois! Tá! Boa! 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 X5! Nice! Já pagou um monte de rodada aí já! Ui é, quase, veio o pautão de ouro! Era um x2 hein! Украї! Que eu jurava que ia ap acceptable! Cadê o like, galera? Vamos deixar no like! Boa! Kia! Veis 2! Ai meu deus do céu! Meu deus! Tô faltando só vir multiplicador bom quando vem esses negócios! Oi! annualmente veo o palco! Quase vezes 10, chegando vezes 15, chegando vezes 15, vamo, vamo, agora troquei pro turbo, uia, não, vezes 15 não, 15 rodadas, quase meu irmão, tá às 8 e 9, vamo, pra forrar, vai meu filho, vai meu filho, vai meu filho, vai meu filho, faz meu pote de ouro, vamo, boa, ai, se pega, era 72, Ai meu Deus, cara, você tá faltando aquela, galerinha, se inscreve, se inscreve no canal agora, que ele vai soltar a bola, boa, 480, nice mulher, que maravilha, boa, mano, agora é o momento que eu fico feliz e triste, que eu tenho que jogar no tigre agora, vamo lá pro tigre então, bete 24 lá, 30 rodadinhas, bora lá galera, bete então de 24 pila, 30 rodadas, é normal e depois é turbo, né, quando der 15, ó, beleza, beleza, já chegou com 120, já ganhamos umas 4, 4 betezinhas aí free, né, eita, não é soltar, não, é, beleza, já voltou metade de uma bete também quase, boa, voltou 2 betezinhas, nossa, boa, 168, 2 nada, mano, eu tô torcendo pra pelo menos se pagar, Cara, eu tô torcendo pra dar uma forrada, eu quero forras, não, não, fica tranquilo, mas se forrar muito, aí você sai que perde, né, o tigre leva pra casa, deixa ele levar, Ah, mas se ele pagar 5 mil, tamo aí pra isso, é possível, né, ó, chegando 15, ui, 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 faltou 2, 16, ai, caraca, agora, vamo lá, turbão, vamo no turbo agora, hein, vai, e paga, vamo, vamo, só um pode de ouro, só um pode de ouro, solta a carta, um pinico de ouro vai cara vem pinicão, vem pinicão ai boa, beleza, mais 120 vamos, vamos, vamos subiu, subiu, subiu subiu, vamos nossa, mas não vi nada nem uma cartinha meu Deus, 120 de novo mais um meu Deus do céu, ó ficamos com 498 no lucro ali tá bom, tá bom, deu pra ficar mano, joia tá achou ou não? Acho eu acho que tá gelso, acho que tá ótimo né? Galinha, eu, deixa seu like mas o Fortune Dragon ganhou e é isso que importa, comenta aí vocês aí, não precisa nem falar, né eu acho que o Fortune Dragon dessa vez, muito melhor surpreendeu a gente, comenta aí também um jogo pra jogar contra o Fortune Dragon agora, deixa seu like, se inscreve no canal e segue a gente lá no Telegram e Instagram arroba casal em underline galera, até o próximo vídeo tchau